O iPhone fresco é o seu dia clio e a lata laran. O iPhone é o Unibir Criativo. O iPhone é o seu dia clio sem limite. O iPhone é o seu momento especial e aonde morres. Sente bem e fresco no iPhone original. O iPhone é o seu dia clio. O iPhone é o seu dia clio. O iPhone é o seu dia clio. O iPhone é o seu dia clio.